O Hulk fez falta. É, o Cuca fez uma comparação aí da partida de hoje com a partida contra o Santos no meio de semana, quando o Atlético conseguiu a vitória, mesmo tendo sofrido mais, tendo criado menos e tendo chutado menos ao gol do adversário. E aí isso explica um pouco dessa, da que a gente já falou aqui em outras oportunidades, se existe ou não existe uma Hulk dependência ao Atlético. Ao meu ver, principalmente nesse momento da competição, em que todo o time do Atlético tem sofrido com a queda de desempenho e com a queda de confiança, o Hulk faz muita falta. Porque mesmo quando ele oscila, mesmo quando ele não está no seu melhor dia, ele ainda é o jogador mais decisivo desse time. A vitória contra o Santos, essa vitória super importante, foi construída principalmente com o poder de decisão do Hulk. Então é muito importante que o Atlético possa contar com ele o mais breve possível. A vitória contra o Santos, essa vitória contra o Atlético.